O ministro do PT é que estão votando e isso abre o caminho também para a impugnação das eleições, caso desse ele acredite que seja o caminho certo. Isso não dá em nada o nosso pedido de impeachment da presidente e já que o país já está sofrendo mato, a gente pode pedir renuncia de uma do Brasil no dia do dia. Essa manifestação na rua dá o bom claro que não há mais... Antes a gente não diminuindo, eu quero pedir um enorme favor para cada um de vocês. A participação pessoal é importante em todos os estágios e a gente resolve a demoração de seguida. Então eu quero pedir para todo mundo olhar em volta de você e reconhecer o lixo que está em volta de você, Vai ser maravilhoso a gente deixar essa paulista toda limpa, mostrando que quem vem aqui não é baderdeiro, não é bagunceiro, não é golpista e não é pertista.